Alô, gente boa querida, é um convite meu pra você estar presente comigo no dia 6, 6 de dezembro, às 20 horas, nós vamos conversar sobre mentoria espiritual diária, no Caio Fado exclusivo, tem um monte de coisas acontecendo e que serão deflagradas e eu espero que você se beneficie com todas elas, 6 de dezembro, às 20 horas, informações é aqui, caiofabio.net barra exclusivo, você entra lá e sabe de tudo, se inscreve porque a contagem regressiva começou, beijo! VNV TV, o canal é você! VNV TV VNV TV VNV TV VNV EVA Par함 VNV TV VNV TV VNV TV 4 VNV TV VNV TV Legenda Adriana Zanotto